Ele veio aqui hoje, ele está no meio de nós, mesmo eu e você, não sendo merecedor. Mas ele é creio, ele é creio, que ele está aqui de braços abertos, é você pra você, pra mim. E se eu fosse você, eu já glorificava, se eu fosse você, eu já exaltava a ele. Se eu fosse você, eu já achia, como se fosse o meu poder, eu te importava a ele. Porque a última igreja, de repente você já ouviu isso, eu já falei muitas vezes isso. E de repente eu vou já ouvir isso de nós, o último culto, vou adorar como se fosse o último culto mesmo. E aí o próprio Deus colocou um jovem no altar e fez ele fazer uma última adoração. Pelo de milhares de câmeras, pra você ver, que pode ser o meu, o teu último culto, ele pode ser. Então adore a ele, glorifica o nome dele e exalta a ele. Aplauda a ele, glorifica o nome dele, resalta o nome dele. Aplauda a ele, glorifica o nome dele.